Vamos esperar aqui o povo entrar, eu vou entrar aqui também, tá? Na live para posse as perguntas de vocês, tá? Esperar só mais um minutinho, tá? Estou muito feliz de estar aqui novamente, tá? Nesse congresso. Espero que a dica de hoje sirva muito para vocês, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre o doce, tá? Esse doce vocês vão poder utilizar, eu utilizei ele, tá? Vocês vão utilizar uma... Eu que não fiz o choque térmico, né? Assim, para mostrar para vocês, já fiz, já deixei pronto, eu vou montar, né? Aqui seria qualquer base de pilurito, de pilurito, tá? Ó, normal, só que eu não coloquei o cabinho. Ou se você estiver de pão de mel e quiser fazer bem fininho, tá? Essa daqui é uma esfera, tá? Então, vocês podem utilizar a esfera que vocês tiverem, tá? A meia esfera, tá? É de chocolate, tá bom? Eu vou virar a câmera agora para cá, para a gente ver direitinho, tá? Vou focar nas coisas, tá? Como eu falei para você, esse doce vocês vão poder utilizar com as esferas que você quiser e a cor que você quiser, tá? Eu, o chocolate, ele vem numa cor meio amarela, né? Então, no caso, eu utilizei um pouco do corante de chocolate, tá? Corante para chocolate. E utilizei também o dióxido de titânio para chegar nessa parte de ficar nesse tom, tá? Então, primeiro você coloca, dissolve o dióxido de titânio e depois você coloca, acrescenta a quantidade de corante que você quiser. Então, dá para vocês se divertir aí, fazer a cor que vocês quiserem, tá bom? Eu vou tentar esperar mais um pouquinho para ver se entra mais pessoas, tá? Mas, enquanto isso, eu vou pesando aqui as massas, vou falando das massas que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar um pouquinho do amarelo, tá? Um pouquinho do azul, um pouquinho do rosa e o preto, né? E o branco, tá? Eu vou estar utilizando esta pasta, tá? Da Iceberg em pó, tá? Então, vocês podem, essa pasta aqui, eles, vou estar utilizando também a parte, a colinha de CMC, tá? Para fazer a modelagem. Vou utilizar um conjunto de estecas, que eu vou ensinar um truque para vocês bem legal. E o macarrão, o espaguete e, né? Vou estar também utilizando uma forminha para fazer essas cenourinhas, tá? Que depois na AGMs Confeitaria tem. E aí, depois eu vou passar tudinho os códigos para vocês, tá bom? Vou estar utilizando o AM, tá? Mas aí, vocês também podem ter a opção de rechear ele com brigadeiro, colocar o granulado, tá? Eu coloquei AM porque é um doce que vocês podem fazer, assim, com uns pouquinhos e dias antes da Páscoa, tá? E deixar tudo pronto para oferecer. E a criança gosta de uma casquinha, né? De chocolate e é uma lembrancinha que vocês podem estar utilizando para aniversário. Ou aniversário não, é lembrancinha de escola, né? Na Páscoa agora, que a mãe pede, tá? Então, é isso. Vamos lá começar? Agora, eu vou pedir para focar aqui, tá? E aí, eu vou pegar um pouquinho de chocolate. Deixa eu pegar aqui um pedacinho, um pouquinho de chocolate. Bom, vou pegar aqui um pouquinho do chocolate. Não precisa ser muito, tá? Gente, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, eu vou pôr uma luva. Para não ficar a mídia digitais aqui. Então, eu vou começar fazendo a parte daqui, ó. Vou pegar essa parte, vou colocar aqui no meu suporte. Tá? E vou pegar um pouquinho de chocolate, ó. Não é muito, tá? Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Vou colocar só para colar realmente, tá? Ó, eu vou colocar. Quem tiver dúvida, quiser me adicionar no Instagram, depois perguntar, entendeu? Valores, alguma coisa, tá? Vocês podem estar perguntando, tá? É Adriana Moraes Cake. Tá? Ó. Aí, você vai simplesmente colar no meio, tá? Não tem segredo nenhum. É uma base, tá? Até serve essa base de peruídeo, serve para ovo de Páscoa, entendeu? E é bem legal, tá? E aí, eu vou vir aqui com a minha pasta azul. Tá? Eu vou pegar aqui um tracinho de pasta azul. Tá? Ó. Vou pesar aqui, mais ou menos, uma quantidade que eu sei que vai ficar legal. Vou pesar aqui para vocês. Tá? 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 Ó. Vou pegar seis gramas, tá? De pasta azul. Tá? Eu coloquei pouca água, tá? Diminuí, assim, a quantidade de água que pede, para ela ficar um pouco mais resistente, tá? Porque eu gosto dela, assim, eu não gosto de utilizar o CMC, mas se vocês tiverem a pasta e quiser usar o CMC, também pode utilizar, tá? Eu não vou fazer apenas nada, eu só fiz a bolinha perfeita, tá? E vou, né, fazer uma cobrinha, tá? Vou fazer um lado aqui, outro lado eu vou achatar aqui. Vou pegar aqui o auxílio aqui da esteca, tá? Só para poder dar uma leve marcação, assim, tá? Tá? E aí, eu venho aqui, ó, e vou medir. Deixa eu pôr assim, ó. Eu vou colocar desse lado, porque vai ficar desse lado para vocês, tá? Então, ó. Vou ajeitar aqui, tá? Aí eu venho novamente com o chocolate, tá? Não é muito, tá, gente? É bem pouquinho, ó. Vou colar aqui um pouquinho, tá? E vou colocar aqui, se vocês quiserem fazer com a pasta de leite ninho, vou passar, mas não acho que não tem necessidade. Eu vou colar assim para mim, depois eu vou passar, eu mostro para vocês direitinho como que eu colei, tá? Não tem problema nenhum, tá? Tá, deixa eu ajeitar aqui. Segurar um pouquinho para poder colar certinho, tá? E aí, fica assim a nossa xicrinha, tá? Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Tá? Opa! Tá? Tá colando ainda, aí a gente vai, né? Eu venho aqui, vou pegar um pouquinho, vocês podem pegar um pouquinho, eu fiz uma pintura nele com o dióxido de titânio, tá? Ó, peguei ele, diluí ele aqui um pouquinho, tá, ó, com corante de para-chocolate mesmo, tá, ó. E vou fazer, aí vocês podem fazer só com chocolate, se vocês quiserem também, tá, ó. Eu vou fazer aqui para mim, olhando, mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer só umas bolinhas, só para vocês terem uma noção, tá? Deixa eu ver se aqui colou direitinho para eu dar o movimento aqui da xicrinha. Ó, tá? Colando. Colando. E vou fazer umas bolinhas aqui, aleatórias, tá? Eu vou fazer aqui na frente, aí vocês fazem, é, por toda a volta dele, tá? A gente vai colocar um pouco, vai colocar um pouco de M&M's aqui, ó, dentro, tá? Porque criança adora M&M's, tá? Ó. Tá? 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 Deixar um M&M's aqui, deixa eu ajeitar aqui, que tá meio que tortinho aqui, tá? Ajeitando a mão, a gente vai ajeitando aqui, ó. Vou ajeitando, tá? E aí, eu vou reservar aqui para a gente começar a fazer a parte da modelagem, tá? Vou reservar aqui a minha mão, tá? Vou passar um álcool aqui e vou começar a fazer a modelagem, tá? Então, aí, agora, eu vou fazer o coelho, tá? Então, para a cabecinha do coelho, eu vou estar utilizando 10 gramas de pasta branca, tá? Ó, vou sovar ela aqui, tá? 10 gramas de pasta branca. Vou focar aqui para que vocês consigam pegar bem, tá? A pasta está bem no pontinho aqui, bem um pouco mais duro, tá? Ó, eu vou pegar, vou fazer a bolinha perfeita, tá? Ó, lembrando sempre que a modelagem, ela parte do princípio da bolinha perfeita. Quando eu ver que a bolinha está toda perfeita, tá? Aí, sim, que eu vou começar a fazer a modelagem, tá? Aí, eu venho aqui, ó, com o auxílio. Deixa eu pegar aqui uma esteca. Eu venho com o auxílio da esteca, faço a bolinha. Aí, eu venho aqui só marcar mais ou menos aonde é o meio, ó. Ó, de um lado e do outro. Tá vendo? Só marquei. Marquei, aí eu vou suavizar, ó. Tá? Eu vou alisar essa marcação. Para que ela fique bem perfeitinha, tá vendo? Tá? Eu dei uma divisão aqui, onde vai ser a bochechinha. Tá, ó. E aonde vai ser a cabecinha do nosso coelho. Tá, ó. Ó. Tá? É só levemente essa marcação. Não é muito fundo, tá? Vocês podem estar... É 10 gramas que eu utilizei. Vocês podem estar aumentando também, tá? Depois eu vou passar para vocês aí direitinho. Tá? Essa parte aqui do focinho do nosso coelhinho, eu vou botar o que? Acho que eu vou ver aqui quanto que vai dar. A bochechinha dele. Eu acho que dá 0,3 gramas. 0,3 gramas, tá, gente? É uma bolinha bem pequenininha, ó. Tá? Aí eu venho aqui, tá? Vou passar um pinguinho de colinha, tá? Ó. Peguei aqui no meio. Deixa eu ver se... Sai. Ó. Vou passar bem pouquinho, tá, gente? Não é muito, ó. Aí eu venho aqui com a bolinha. Vou colar ela aqui, ó. Vou afundar um pouquinho, ó. Tendo esse movimento. E vai ficar assim, tá? Aí eu venho aqui com essa esteca aqui, ó. Tá? Essa esteca, ela tem um lado assim, esse outro lado assim. Aí esse lado mais fino aqui, entendeu? Você vai vir aqui, ó. E vai, no finalzinho, ó. E vai puxar, ó. Levemente, ó. E ele vai abrir uma boquinha bem bonitinha. Tá vendo, ó? Bem fofinha do coelhinho. Tá, ó. Bem bonitinho. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Ela já deixa já um boquinha bem bonitinho. Aí, com essa esteca aqui, ó. Vai ter uma pontinha bem fininha. Tem essa e esse lado aqui, ó. Tá? Ó. Esse lado. Aí você vem aqui no finalzinho. Você vai fazer um furinho aqui. E outro furinho aqui, ó. Tá? Que é o furinho da covinha. Do sorrisinho perfeito. A gente vem aqui com... Deixa eu pegar aqui uma estequinha de faca. Entendeu? Deixa eu pegar aqui. Uma estequinha aqui, ó. De faca. E vem fazer uma divisória aqui no meio, ó. Tá? Pra formar o focinho dele. Tá? E temos a boquinha e o focinho. O fuço, tá? Tô fazendo olhando pra vocês aí. Deixa eu olhar aqui pra mim pra ajeitar. Direitinho. Pra ele ficar bem bonitinho. Bem fofinho, tá? E aí, com essa daqui também, com essa esteca aqui, você vai fazer a marcação dos olhos, tá? Então, assim... É... A marcação dos olhos, eu vou dar, assim... É... Eu vou verificar onde tá o meio, tá? Aí eu vou dar mais ou menos, assim... Vamos supor. Um dedinho pra cá. Deixa eu ver quantos centímetros tem, mais ou menos. Pra vocês terem uma noção. Não tô com nenhuma regra aqui. Mas aí, se vocês fizerem juntinhos, ele vai ficar mais adultinho. Se vocês fizerem assim, eles vão dar um pão de bebê. Eu quero ele bem carinha de bebê. Porque eu acho que é pra criança. Eu acho que vai dar mais ou menos um... É um dedinho. De distância. Tá? Ó. Tá? Aí eu fiz o furo do ouro. Do nosso coelho. Aí eu venho com um pedacinho que não dá pra pesar, gente. Porque não dá. Realmente não dá. Entendeu? É uma bolinha muito pequenininha, ó. É bem... Bem tiquitita. Tá? Eu venho com um pouquinho de cola. Vou até passar aqui. Ó. Um pouquinho da colinha de CNC. Ó. Bem pouquinho. Tá? Ó. Gente, depois... Quem tiver dúvida... Eu posso responder... Tá? No privado pra vocês. Ó. Tá? Essa modelagem vocês podem fazer várias cabecinhas. Tá? Vários corpinhos e deixar pronto. Tá? Ela tem... Ela pode durar mais de um mês. Se você estiver com a mão bem limpinha. É... Deixar tudo bem arrumadinho. Tudo bem ajeitado na tapoé. Tudo certinho, tá? Então, aí você pode deixar... É... Esse do... O chocolate também. Vocês podem estar armazenando na caixa. E fazendo pra... Se vocês tiverem encomenda... É... Pra escola. Pra alguma coisa assim. Tá bom? Depois eu vou colocar na caixinha. Pra vocês verem como fica também uma opção na caixinha. Tá? E aí... Eu vou pegar... E vou pegar... Pras duas orelhas... Eu vou pegar uma grama e meia. Pra cada... Pra cada uma. Tá? Ó. Eu vou pegar... E vou fazer... A bolinha perfeita. Tá? E vou fazer só... Ó. Fiz a bolinha... Aí fiz uma lágrima. Uma gota bem compridinha. Tá? Aí vou só dar uma leve apertadinha. Tá? Pra que a gente vá colocar aqui. Novamente. Tá? Ó. Pegar. Fazer a bolinha perfeita. Tá, gente? Ó. Se vocês verem que tem uma rachadura, não adianta, gente. Você tem que sovar bem a pasta. E fazer a bolinha perfeita. Daí que fez a bolinha perfeita. É onde vocês vão fazer a modelagem. Aí vocês vão fazer uma coxinha, uma gotinha bem comprida. Tá? Ó. Tá? Dá uma achatadinha. Tá? Pra ficar bem legalzinho. Tá? Eu vou colocar aqui o meu macarrão. Deixa eu ver se eu acho. Tá? Vou pegar aqui o espaguete. E vou colocar aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui. Vou quebrar. Tá? É muito pequenininho essa modelagem. Então, eu não aconselho vocês utilizarem palito. Tá, gente? Eu nunca vi ninguém com problema com palito. Mas vai que de repente, né? Acontece algum acidente. Né? Então, é mais fácil a gente utilizar o espaguete. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aí eu vou pegar aqui. Tá? E vou furar aqui, onde eu quero colocar as orelhinhas, tá? Vou ver aqui. Boa noite pra quem tá entrando, tá? Se precisarem de qualquer dúvida que quiser tirar, podem me chamar, tá? Pode me chamar aqui. Mas eu respondo também lá no Instagram, tá? O Instagram é Adriana Moraes Kate, tá? Moraes com E. É facinho de achar eu, tá? Pode chamar também no WhatsApp, tá? E aí, a gente vai colocar aqui, ó. Tá? E aí eu venho aqui e vou colocar, tá? Vou pegar um pedacinho de pasta preta, tá? Pegar um pedacinho de pasta preta, tá? Bem pequenininha também, não dá pra pesar, tá, gente? Não tem como pesar esse pequenininho aqui. Se vocês quiserem colocar... Ai, eu vou fazer um monte de olhinho. É, Adriana, então eu vou preferir... Aqui a pasta molha eu vou colocar, não tem problema, tá? Se vocês preferirem... Ah, Adriana, eu quero fazer um... Esse ainda ficou grande. Eu vou fazer com a miçanguinha de... De granulado também podem estar fazendo, tá, gente? Vocês têm uma opção de produção, tá? Às vezes quem tá começando não tem nenhum monte de silicone pra tá fazendo coelhinho pra colocar, tá? E essa ideia também serve também pra vocês fazerem outros temas também, tá? Não necessariamente um coelhinho, tá? Essa ideia vocês podem estar utilizando também pra outros temas, né? Eu vou pegar um pouquinho de corante em pó, tá, ó? Aqui, passar no pincel, passar um blanche e dar uma saúde aqui, tá, ó? Ó, uma saúde. Pro nosso coelhinho, tá? Nosso coelhinho no coelhinho. Venho aqui com essa caneta, tá? Pode ser também a outra, qualquer uma que vocês tiverem, tá? Vou fazer um pequeno risquinho aqui pra dar um cílios, tá? Sobrancelha, quer dizer, tá? Tá? Pra ficar bem fofinho. Então, esse aqui é o roxinho do nosso coelhinho, tá? E agora eu vou pegar mais 10 gramas, tá, ó? Vou pegar mais 10 gramas. Da pasta branca, novamente, pra fazer o corpinho, tá? Ó. Eu vou sovar bem essa pasta, tá? Ó. Fazer a bolinha perfeita, tá, ó? Fiz a bolinha, tá? E vou fazer, tipo, como se fosse uma gotinha, mas sem a ponta, tá, ó? Tá ok? E vou fazer isso. Vou pegar o macarrão, tá? Eu vou espetar o macarrão aqui, vai ficar assim, tá? Vou vir aqui, vou cortar o excesso do macarrão, tá? Vou vir aqui, vou marcar, ó. Disseram que eu marquei, aí eu venho aqui e furo. Porque se você fazer isso sem estar furado, aí você acaba desmanchando a sua modelagem, tá? Vem, passa um pouquinho de colinha, de CMC, tá, ó? E vem colar aqui, ó. Tá? Viu? Então não vai ter pezinho, porque a gente vai encaixar ele lá. Tá? Eu vou colocar ele aqui. Pra gente poder encaixar, tá? Eu vou pegar aqui. Vou pegar, ó, pro meu... Ai, gente, eu vou derreter aqui um pouquinho de chocolate. Pra eu poder grudar as mãozinhas. Enquanto isso, eu vou fazer aqui as mãozinhas dele. Tá? A mãozinha, eu vou utilizar uma grama e meia para a mãozinha, tá? Eu vou sovar, tá? Vou sovar bem, tá? E vou fazer uma gotinha também, tá? Então, ó... Aqui ficou rachada, deixa eu tirar. Fiz a bolinha, tá? E aí, faz uma gotinha, tá? Uma gota um pouco comprida. Aí, essa pontinha aqui, eu venho aqui, ó, e dou uma apertadinha, tá? Para formar aqui, tá? É... A parte. Aí, eu venho com essa esteca aqui, ó. Silicone, ó. Ó. E vou fazer só duas marcações, ó. Tá? Que é a patinha dele, tá? Nada mais, tá, gente? Venho novamente, tá? Venho novamente aqui, ó. Passa a bolinha, tá? Uma gotinha comprida, ó. Tá? Eu vou enxar, porém, aqui. Uma bolinha. E uma gota um pouco comprida, tá? Vem com essa parte aqui, ou eu aperto com as duas mãos, tá? Quando é pequenininho, ou faço aquele movimento assim, tá? E aí, venho com a esteca e venho marcando aqui, ó. De um lado e do outro, ó. Tá? Deixa eu marcar aqui bem, ó. Tá? E a gente vai deixar aqui pra gente colar aqui. Tá? A gente vem aqui com a colinha, tá? E eu vou colar, tá? Eu vou esperar um pouquinho, porque eu acho que eu vou colar em cima, que fica mais fácil, tá? Pera aí, que eu vou pegar aqui a minha xícara, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu ajeitar aqui os lenhões. Vou pegar aqui. É, ver se eu consigo achar assim, ó. Tá? Lembrando, gente, que vocês podem fazer essa esfera com o que você quiser, tá? Qual o tamanho que vocês quiserem. Com a forma que você tem vários tipos de formas, tá? Ó. Tem da maior, tem da menor, tá? E aí... Eu fiz essa daqui, aí eu venho aqui, eu vou pegar ela aqui assim, tá? Eu coloquei uma florzinha aqui, que vocês podem também colocar. E aí, eu vou tentar colar aqui, ó. Tá? Eu vou virar pra mim. Pra eu ajeitar aqui a mãozinha, porque eu quero a mãozinha bem pertinha, tá? Deixa eu ajeitar o P&M's aqui e eu vou mostrar pra vocês. Passei a colinha aqui, tá? E eu quero o coelhinho. Tá? Passar a outra aqui. Tá? Eu vou passar a colinha aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Tá? E aí, vocês encaixam. Ai, gente, desculpa. Eu vou tentar colar aqui de novo. Calma aí, porque aqui o chocolate já endureceu. E eu acabei meio que me atrapalhando, tentando ver as perguntas aqui, que eu tô sozinha. Tá difícil. Vou colocar aqui de volta, tá? E vamos colar de novo. Gente, desculpa aí. Deixa eu colar aqui. Vamos tentar colar ele aqui de novo. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Eu tenho que virar pra mim. Depois eu viro pra vocês, pra eu ajeitar, porque não dá pra realmente eu apoiar, tá? Ó. Vou colar o bracinho aqui. E vou colar o outro bracinho aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Tô tremendo, tô nervosa. Gente, não vai reparando não, tá? E vou colar aqui. Ó. Tá? A gente vai dar uma ajeitadinha aqui. O M&M está fugindo. Parece que não quer ficar. A gente vai apoiando, tá? E aí, eu fiz essas cenourinhas aqui também, ó. Que você pode estar colocando junto, tá? Pra criançada aí, ver o que que as crianças gostam, tá? E é uma forma de você estar lucrando rápido, né? Numa lembrancinha, tá? Ó. Eu vou mostrar pra vocês. Vou limpar minha mão aqui. Tá? Eu vou levantar aqui. Vou tentar levantar, porque tá mole ainda, tá? Tá que nem tudo, ó, gente, hoje. Hoje eu tô... Hoje eu tô desastrada, nervoso, ó. Que fofinho que ficou, tá? Então, eu vou pegar aqui, limpar minha mão aqui, pra mostrar pra vocês só a embalagem. Se vocês quiserem colar, gente, vocês podem também colar esse M&M, tá? Eu vou limpar minha mão, tá? Ai, gente, eu falo muito baixo. Vocês não estão conseguindo ouvir, né? Vocês poderiam me perguntar depois. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem no Instagram. É Adriana Moraes Cake. Ou aqui mesmo. Porque realmente, nossa, eu tô com a garganta tão inflamada. E também, esse dia eu tô muito gripada. E eu falo muito baixo, gente. Nossa, não é porque eu estou na live. Não é porque eu realmente falo muito baixo. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui uma opção. Tá, ó. Tentar tirar aqui. Ó, uma opção que vocês podem dar presente, ó. Tá? Colocar numa caixinha. Eu vou tentar colocar aqui nessa caixinha. Tô com uma desastrada. Tô tremendo aqui. Ó. Acho que aqui no nosso não vai dar. Vou ter que colocar do jeito que tá lá mesmo. No seu pote, ó. Colocar caixinha aqui. Tá? Essas caixinhas são baratinhas. São caixinhas de cupcake, tá? Acho que agora vai. Tá? Ó. E agora vai. Porque, ó. A lei tava pegando. Então. Aí vocês põem a fitinha. Põe a etiqueta, tá? E aí vocês podem estar vendendo. Ó. Que fofinho. Apesar que a cenoura ficou torta. Mas, assim. É uma opção de você dar uma lembrancinha. Eu acho que uma lembrancinha dessa. É. Em torno de, sei lá. 16 reais a 18 reais. Entendeu? Pra uma escola, uma coisa diferente. E criança gosta de NM's. Vocês podem também colocar um recheio. Se vocês quiserem, é brigadeiro. Porque as crianças gostam muito de brigadeiro. Entendeu? Então, assim. É uma opção bem legal pra vocês, tá? Então, como eu falei pra vocês. Vocês podem estar fazendo com outro tipo de esfera. Entendeu? Eu tenho várias meia-esferas. Entendeu? Que vocês podem estar utilizando essa ideia, tá? Vocês podem estar fazendo o cabinho dela. Não só com pasta. Pasta de chocolate. Ou pasta mesmo. Tá? Eu cheguei nessa cor aqui. Mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Amarelo, tá? Eu só deixei essa cor mais clara. Fiz com chocolate branco. Tá? Coloquei o dióxido. Tchau.